Faça e venha da caixa de MDF decorada com papel de scrap da Arte Fácil Artesanato. Olha que linda e é super fácil! Arte de Flávia Martins e bora pro passo a passo. Já pintei a caixa usando tinta spray, poderia ser também a tinta PVA ou acrílica, fiz a chuva americana. E agora no passo seguinte eu vou usar esse papel aí, eu vou deixar a referência dele aqui na descrição do vídeo, tá? Vou remover essa referência aí pra poder fazer o passo seguinte. Vou espalhar a cola branca em toda a tampa e usar um pincel, poderia ser também um pedaço de espuma, tá? Se você quiser, nem precisa pintar essa tampa aí, essa parte de cima. Por quê? Porque esse papel ele é bem grosso, tá? Ele tem uma boa gramatura. Então não precisa de você tingir essa parte de cima da tampa. E aí eu vou usar um tecido velho pra remover todas as bolhas de ar. E agora usando a lixa de unha, isso mesmo, lixa de unha, eu vou remover esse excesso de papel, tá? Essa é a melhor técnica pra cortar papel assim na caixa. O certo é usar uma lixa maior. Mas como eu só tinha essa daí, vai essa mesmo. E agora no passo seguinte, eu vou fazer detalhes na parte interna usando esse papel que sobrou, tá? Eu faço ali o risco usando a própria caixa e vou removendo o excesso na lateral ali pra que essa parte se encaixe perfeitamente dentro da caixinha, tá? É um processo simples, mas que exige atenção, porque se ficar muito, se ficar menor vai ficar feio, né? Então você tem que ir cortando aos pouquinhos até se encaixar perfeitamente ali, tá? É super tranquilo, se você quiser pode usar uma régua também, né? Medir ali, aí você evita ter esse trabalho todo, mas eu acho mais fácil assim. E aí, eu vou usar a cola branca, vou espalhar bem ali, tá? Não se preocupe se borrar nas laterais, porque a cola depois que seca, ela fica transparente, tá? E agora usando um tecido velho, eu vou apertar bem esse papel ali na caixa. E aproveito pra remover o excesso de cola nas laterais, porque a cola depois que seca, ela fica brilhosa, né? Então vai dar uma certa diferença. Então eu aproveitei pra remover essa cola ali nas laterais. Mas olha que lindo que ficou, mas não terminou ainda não. Tem a borboleta da Arte Fácil Artesanato, que eu pintei usando a tinta dourada. E agora eu vou usar a cola branca pra grudar a borboletinha ali na tampa. Olha que charme! Olha que mimo! E aí, usando esse retalho, eu consigo fazer aí umas três etiquetas, tá? Mas eu dobrei ao meio, então ficou apenas duas. Agora é só cortar ali o excesso, acertar direitinho, né? Corta ali na parte de cima e faz um furinho usando um perfurador ou então a própria ponta da tesoura. É importante selar a ponta da fita de cetim pra não ficar desfiando, porque dá uma impressão de desleixo, né? Aí não fica legal. E aí, ó, você passa ali a fita por dentro, pronto! A sua etiquetinha está pronta pra colocar aí na caixinha, né? Presentear ou vender. Deixe a sua nota de 0 a 10, compartilhe o vídeo com as suas amigas que estão precisando de uma renda extra. Desde já eu agradeço, tá? Em breve tem mais passo a passo no canal com os produtos da Arte Fácil Artesanato. O link está aí na descrição do vídeo. Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!